Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vamos às nossas atualizações através dos insights do Astral Cosme, hoje serão o de 1437 e o 1438, novamente solicito a todos vocês que utilizem da sua meditação diária com o intuito da elevação vibracional, a sua elevação vibracional é a sua grande chave de ascensão neste momento. Veja, todas as suas perguntas têm respostas através do treinamento da meditação, da vibração elevada. Dá trabalho? Dá sim. Necessita de paciência? Necessita sim. Alguns desenvolvem comunicação com seus eu superiores, com mais tempo, outros com menos tempo. Mas todos temos condições, hoje sim, de alcançar a nossa comunicação com os nossos eu superiores, com a mãe e o pai fonte, com mestres, ascensos, arcanjos, arcangelinas, com a pessoa que você desejar. Todos esses seres de dimensões mais elevadas, principalmente a mãe fonte, estão de braços abertos para nos auxiliar em nossa vinda, em nossa missão aqui em solo. Ah, eu desejo muito saber qual é a minha missão em solo. O que estou fazendo aqui? Parabéns! Você só tem que fazer a sua parte, a sua ação, a sua meditação para a sua elevação vibracional. Veja, não estou tentando ser duro aqui, mas estou dizendo sim que toda mudança necessita de uma ação. Manter-se fazendo o mesmo do mesmo colherá a fruta chamada mesmo. Meditação dá trabalho? Depende. O que você acha que é trabalho? Da onde você acha que saiu a tão famosa frase Eu nunca trabalhei um dia na minha vida. Essa frase partem das pessoas que amam o que fazem. Isso quer dizer que aquele trabalho que traz aquele sentimento, que traz à mente o que foi ensinada, que trabalho tem que ser árduo e duro? Pois bem, mentiram mais uma vez. Ensinaram a forma mais fácil de manter você controlado. Trabalho não tem que ser árduo. Trabalho tem que ser através do amor. Tem que ser gostoso de se fazer. Tem que trazer prazer. E esse trabalho você só consegue fazendo o que gosta. Esqueçam aquela velha frase mentirosa, que fazer o que gosta não traz abundância. Pois é, você que está fazendo o que não gosta, está em plena abundância? Está em plena prosperidade? Ou aquele pensamento de domingo, ah, amanhã já é segunda, ainda passa pela sua mente, pelo seu viver, pelo seu agora. O que eu quero dizer com isso? Já passou da hora de refletirmos sobre isso. Faça o que você ama fazer. Não traga esse amor, não retire ele do seu coração e leve para sua mente treinada a viver na escravidão. Ouça o seu coração. Eu só consegui ouvir o meu coração através do treinamento da meditação diária. Não há mais tempo para começar a meditar uma vez por mês. Quer dizer, não há mais tempo para quem quer fazer a transição da ascensão neste agora. Quem deseja continuar no aprendizado? Sim, você tem tempo. Fique tranquilo. Você também irá ascensionar. Mas vamos dizer assim que mais um pouquinho à frente. Por volta de mil, dois mil anos, quem sabe. Mas vai. Esqueçam tudo que foi ensinado através de doutrinas, religiões. A morte não existe. Se você está bem aqui, você estará bem em todas as dimensões. Se você está em conflito aqui, você estará em conflito em todas as dimensões. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Viemos aqui para tratar das atualizações dos insights do astral cósmico, este agora de número 1437. Antenas de superfícies são substituídas. Já vou fazer um adendo aqui no começo, meus queridos. As antenas de superfícies são substituídas para as conexões quânticas. Prepare-se que para quem está fazendo a sua parte da elevação vibracional, prepare-se. Somente isso. Vamos dar continuidade com a nossa atualização. Resultados continuam promissores para um desfecho feliz. Deus é Deus. Outra intervenção aqui, meus queridos. Só confirmando, a primeira e a segunda frase praticamente falam da mesma coisa. Veja, eu só quero dizer a você que a mudança de vida, e eu não estou falando só aqui em solo, em todas as dimensões. Você, para que tal em solo, passará a entender que você é um avatar em solo, e todos os seus atos aqui refletem em todos os seus eus em dimensões acima. O que quero dizer com isso? A sua transformação não depende de governo, não depende da forma que te tratam, depende da forma que você se trata. Faça, tenha atitudes diferentes, e você vai colher oportunidades, vida diferente. Sem a sua ação, nada acontece. Isso tudo para dizer que não entregue a sua vida nas mãos dos outros. Nós já entregamos nossa vida nas mãos de governadores, digo, governantes, de times de futebol, e por aí vai. Se é isso que você quer, se esses acontecimentos que vêm acontecendo na sua visão, na sua realidade, através da sua verdade, é o que deseja, então está tudo bem. Caso não seja, e você deseje mudança, comece a sua mudança. Medite todos os dias. Não há mais tempo para você brincar de ascensionar. Dando continuidade à atualização do Insight do Astral Cosme Arcádians superam as barreiras da dualidade Mestres dos disfarces são solicitados sempre para propósitos mais elevados Superações são superadas Bônus horas são creditados no livro da vida O amor de Deus é infinito Sentenças são elaboradas ao 666 Contratos divinos são entregues aos verdadeiros missionários nas composições etéricas Estelares de artilharia pesada acampam e esperam as ordens de cima Atenção humanos As semeaduras não podem ser removidas Deus é Protocolos avançados de base em andamento Sutilizado e operante Substâncias físio necessária alcançada com sucesso Massa crítica superada com tranquilidade e determinação Avante guerreiros e guerreiras da luz Sonhos divinos se manifestam Deusas marcam a hora As resistências permanecem o curso para a humanidade Taças cheias de luz Rostos escuros são tratados A luz venceu no seio familiar Este insight foi do dia 22 de dezembro Daremos continuidade com as nossas atualizações Agora com o insight de número 1438 Resíduos cósmicos são coletados para manutenções de momentum Resíduos somas não batem Relógios do tempo mostram o caminho Retratos do passado são descartados Mas ela do espírito se vai em aprendizado master O amor de Deus é infinito Os portais 5D de conexão não serão atrasados neste momento O canto 21, 12, 21 está virado Deus sorri As intenções são mantidas em alinhamento com os portais 5D Deus está em tudo Os novos padrões de desenvolvimento em Gaia Superior ocorrem livremente Cintas galácticas são apertadas As grades já energizadas garantem os aspectos superiores para que as transformações desejadas ocorram As estrelas foram delineadas e receptadas As posições táticas aguardam novas instruções Os códigos de fogos de artifícios são preparados A atualização de energia para a entidade Gaia é finalizada em 21, 12, 21 Grandes portais são abertos para a glória final Muitos são chamados E muitos atendem a essa chamada extraordinária Gaia é o foco principal do cosmos neste momento As esferas de luz se mantêm firmes O amor de Deus é vitorioso O amor cura Este insight foi do dia 23 de dezembro de 2021 Fonte Daniel Pinheiro e os seres de luz PVM Portal Vozes da Multidimensionalidade Gratidão a todos vocês, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos Pela sua contínua ajuda através do seu curtir, compartilhar e comentar Esse seu pequeno gesto é extremamente necessário Para que possamos alcançar muitos outros irmãos através desses vídeos Mais uma vez, eu quero dizer a vocês Que a fala do começo do vídeo e no meio do vídeo Não foi nenhuma bronca É somente uma chamada Para que você não espere nada do alto Sem que você faça aí dentro Aí com você mesmo Levante o bumbumzinho do sofá Desliga a TV aberta Coloque uma música edificante E comece a meditar Aí está a sua chave Da abertura da porta Da sua ascensão Que a Deusa Mãe e a Deus Pai Fonte Continue a nos enviar as suas energias de amor De luz De cura, de abundância e prosperidade Que estas luzes inundem Nossos lares Nossos familiares A todos nós em solo Que as bênçãos desçam E que tenhamos humildade suficiente Para ter a gratidão e a graça em nossos corações E assim é Está feito Fox Send Gratidão 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 E Namastê Gratidão 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 Gratidão